Boa tarde Douglas, boa tarde a você ligado no Balanço Geral. Douglas, a Sociedade Esportiva de Picos deu adeus à Copinha com derrota. No último sábado, jogou contra o Paulista de Jundiaí e perdeu por 4 a 2. O detalhe do jogo é que o Paulista estava vencendo por 4 a 0 e não conseguiu segurar, vamos dizer assim, a força da equipe de Picos. O placar final foi de 4 a 2 e os gols nós vamos conferir agora. A Sociedade Esportiva de Picos entrou em campo para fazer seu jogo de despedida da Copinha. A equipe queria a qualquer custo vencer, mas quem começou pressionando foi a equipe do Paulista e quem apareceu bem foi o goleiro Alain. Ele fez a primeira, a segunda, a terceira e a quarta defesa. Mas no futebol tem aquele velho ditado, água mole, pedra dura, bate até furar e furou. Jonathan faz o primeiro para a equipe do Paulista. O segundo gol vem através de Paulo Azzi, fazendo 2 a 0 Paulista. O terceiro gol foi do atacante Grandalhão, Paulo Azzi, faz 3 a 0 para o Paulista. E no pênalti duvidoso, Gabriel bate e faz o quarto gol, 4 a 0 Paulista. O técnico Caio Graco mexe na equipe e dá certo. Barreirinha faz um gol, laço, o primeiro da equipe de Picos. E não demorou muito para a Sociedade Esportiva de Picos fazer o segundo. Numa jogada de Barreirinha, Neto bate e faz. Placar final, Paulista 4, Picos 2. Olha, 4 a 2 foi o placar para a equipe do Paulista, mas dentro de campo não foi o que se viu. O que se viu foi um time guerreiro, um time que trabalhou contra tudo e contra todos, e principalmente com a falta de estrutura. Foram 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Um time de guerreiros, Bádio, dentro de campo realmente é a CEP? É, com certeza. A gente teve uma preparação que não foi das melhores, então a gente dentro de campo conseguiu se superar a cada dia, a cada jogo, a cada batalha que a gente costuma falar. Então é isso aí, é um time de guerreiros que a gente costuma dizer, que a gente viu que foi. Então, felizmente, 2 derrotas e 1 empate, mas serviu de exemplo. Serviu de exemplo e também serve de lição, não é isso, Alain? Verdade, né? Nosso time foi aguerrido dentro de campo, nesses últimos 2 jogos que a gente saiu com um resultado negativo e um empate, né? Mas é assim mesmo, a gente só tem como levar como lição esses jogos e servir de exemplo aí para os outros times. Tá certo. Só para finalizarmos, Bádio, agora qual será o futuro do Bádio no futebol piavenso, já que você é gaúcho? Pois é, vamos ver aí algumas propostas, algumas... se vê se fica, se não fica, ou volta para o Rio Grande do Sul, a gente tem que definir ainda isso aí, vamos ver o futuro só a Deus pertence. Tá certo aí, eu conversei com o Bádio Zagueiro e com o goleiro Alain da Sociedade Esportiva de Picos. Eu retorno aos estúdios do Balanço Geral. E amanhã, Douglas, eu estarei dentro do estúdio com você. Um abraço e até amanhã.